Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos, estamos aqui para mais uma oração da noite especial. Quero mandar o meu boa noite para você que tem orado comigo aqui todos os dias. Que Deus abençoe você. Eu quero aproveitar e convidar agora antes da oração, você que não é um inscrito, a se inscrever aqui no nosso canal. Você que tem passado por problemas, que tem enfrentado lutas, saiba que somente através da oração é que nós conseguimos vencer as lutas. E quando a pessoa se inscreve aqui no nosso canal, então nós entendemos que a pessoa está precisando de ajuda e nós vamos orar por ela. Nós oramos por todo mundo, mas quando a pessoa se inscreve, é claro que ela está precisando de uma atenção especial. Você vai gostar muito aqui do nosso canal. São milhares de pessoas que já estão inscritas e sendo abençoadas com as orações. É só você clicar aqui no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Faça isso agora antes da oração. E não esqueça também de acionar o sininho. Todos os avisos, todas as notificações. O versículo para nós meditarmos nessa noite, antes da oração, é o seguinte. Provérbios capítulo 3, versículo 2, que diz Olha que palavra maravilhosa. Nós vamos agora então com a nossa oração da noite especial e a nossa oração da noite será nesse sentido. Para Deus te dar uma vida longa e cheia de sucesso. Fica comigo aqui. Até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que nessa noite nós entramos na tua santa e poderosa presença, meu Pai. E a nossa oração especial é para que a bênção do Senhor chegue até essa pessoa que precisa, Senhor. Até essa pessoa que está necessitada, até essa pessoa que está necessitada, até essa pessoa que se encontra angustiada. Na tua palavra, o Senhor disse que os sãos não precisam de médico. Existem pessoas que estão bem ou acham que estão bem porque não tem nenhum problema. Mas existem pessoas que estão angustiadas, que estão oprimidas, que estão doentes, desanimadas, que estão, meu Pai, sem direção e sem saber o que fazer das suas vidas. Então, é por essas pessoas que eu te peço que o Senhor venha colocar as tuas santas e poderosas mãos. Para que em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor e Salvador Jesus, elas sejam tocadas, elas sejam libertas do sofrimento, elas sejam transformadas através do teu poder. Ajuda essa pessoa, meu Deus, que está cansada de lutar. Essa pessoa que sai quase todos os dias para procurar um emprego, um trabalho, não encontra. Essa pessoa que na sua casa tem brigas, tem discussões, tem desentendimentos e ela não sabe o que fazer, meu Deus. Então, venha em nome de Jesus, estender a tua mão. Venha, meu Deus, venha, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoar com o teu poder. Abençoar, meu Deus, essa pessoa. Visita, meu Deus, aquele familiar que cada dia está bebendo mais. Aquele familiar que cada dia está bebendo mais. Aquele familiar que está no vício e quando chega em casa, chega nervoso, chega discutindo, chega arranjando problemas. Visita, meu Deus, essa mulher que tem sido humilhada, tem sido chamada de velha, de feia e de outros nomes, visita, meu Pai. Visita também esse homem que trabalha muito, mas é desprezado, Senhor. Ajuda essa pessoa que quer vencer. Ajuda essa pessoa, meu Deus, que quer que a sua vida mude. Ajuda ela, meu Deus, que nessa noite o teu poder visite essa pessoa. Eu oro e peço ao Senhor, para o Senhor afastar todos os mentirosos, os enganadores, os falsos da vida dessa pessoa. Não deixa que eles venham prejudicar a ela, Senhor. Porque esse é o trabalho dos falsos, mentirosos e enganadores. É ganhar a nossa confiança e depois nos prejudicar. Então não permita que isso aconteça, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Ajuda, ajuda, ajuda essa tua filha. Ajuda, meu Deus, esse teu filho que está agora ouvindo essa oração. Eu apresento aqui todos os pedidos de oração que são deixados aqui no canal, Senhor. Que cada pessoa que deixa o seu pedido, ela venha a ser visitada nessa noite, nesse momento em que fazemos essa oração. E ela seja abençoada. Abençoa também a todos os que fazem parte aqui do canal. Aqueles que estão inscritos aqui, Senhor, porque precisam de ajuda. Então visita cada inscrito desse canal e abençoa a vida deles em nome de Jesus Cristo. Nós entregamos, meu Pai, essa noite nas tuas mãos. Que essa pessoa possa dormir bem e acordar bem amanhã. E essa pessoa que trabalha à noite, que ela tenha, meu Deus, a proteção do Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te louvamos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Respira fundo e diga graças a Deus. Você já está inscrito aqui no nosso canal? Já se inscreveu? Ainda não? Então, por favor, agora, clique no botão aqui abaixo do vídeo e se inscreva no nosso canal. Você está precisando de ajuda? Você está precisando de um milagre? Você é uma pessoa que aprecia as coisas relacionadas a Deus? Então, esse canal é pra você. Clica nele e você vai se juntar às milhares de pessoas que estão sendo abençoadas com as orações que colocamos aqui. É só clicar no botão abaixo aqui do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho. Todas as opções. Clique ali no sininho pra você ser avisado quando colocarmos novas orações. E você que gosta do canal, sempre deixe o seu like. Porque é a forma de você agradecer. E como oração nunca é demais, eu vou deixar aparecendo aqui agora mais orações. Os quadrados que vão aparecer são quadrados que têm várias orações. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Fica com Deus. Fica com Deus.